Iniciando esse vídeo pela primeira vez, ainda não tenho um bordão para começar, para iniciar ele, né? Mas isso eu quero começar assim mesmo, quero comentar sobre o trailer do Adão Negro Que o trailer já lançou já tem umas 3 semanas Estou comentando agora porque não tive coragem de comentar antes E eu iniciando esse vídeo, esse canal, na verdade eu queria iniciar ele com o filme do Batman Que era para eu ter comentado sobre ele e não tive coragem de começar, de gravar, sempre adihei Aí eu do nada, não vou gravar sobre o Adão Negro, né? Que é um personagem muito foda, sou muito fã do Amy Jones Agora ele vai atuar como Adão Negro Vamos conferir se o filme vai ser bom Porque o ator é bom, né? Vamos ver o que eles vão entregar para nós Analisando o trailer Tá muito bom, velho A computação gráfica, o CGI está muito top, velho Todos os personagens estão bons Seu destino está incrível Tá muito parecido aos quadrinhos O figurino está muito parecido O esmagatoma está muito bom O CGI dele está muito bom, está muito real Não está aquela coisa fictícia, saca? Que não dá para acreditar que existe Então, eu nesse ponto, eu acho que está muito bom O CGI Que é o Davião Negro Está muito bom, tá bom E a história vai ser baseada, vai ser mais contada nos dois tempos, né? Do filme Que vai ser contada um pouco no Egito Na época da escravidão Claro, o Davião Negro vai ser um escravo, né? Que no decorrer da história Ele perderá o filho dele, né? De algum modo E vamos ver como é que eles vão adaptar O do Eli Johnson Para ser um escravo, né? Vamos ver como é que vai ser Porque o cara é monstro Sério Muito musculoso, né? Eu quero ver como é que vai tirar esses músculos dele Provavelmente vai tirar com o CGI Assim como foi feito no Capitão América O primeiro Vingador Que usaram o CGI E eu nunca imaginei que ele era CGI, velho Sério Diminuiu os músculos dele Deixou ele magrinho Daquele jeito Provavelmente vai usar o mesmo Para tirar o Dudu ainda Que vai ter que usar muito, claro Porque o cara é muito musculoso Sério Todos os dias ele posta Um vídeo dele malhando Que Ele Sempre posta que Me pede um dia de treinamento Na academia Claro como é que ele ia perder, né? Ele tem Uma academia Em casa, né? Claro como é que ele ia perder, né? E deixando isso de lado E deixando isso de lado O filme está muito bom Eu acho que tem muito Muito potencial Para crescer Lançar outro filme E será adaptado para juntar junto com Um Shazam Eu acho que lá para a cena Prós-crédito de Ou de Adão Negro Ou de Shazam, né? Porque como Adão Negro vai ser adaptado em duas histórias Será no tempos antigos do Egito E o tempo atual, né? Com certeza nesse Assim, no finalzinho Deixar uma cena pós-crédito em Adão Negro Ou em Shazam, né? Que vai ser lançado no finalzinho de ano No finalzinho do ano, né? Que é em dezembro Lá perto do Natal Será lançado Shazam 2 Eu acho que Se não lançar uma cena pós-crédito Em Adão Negro Pode lançar lá Se não lançar nada No finalzinho do filme do Adão Negro Talvez será lançado lá Em cena pós-crédito De Shazam 2 Assim Alguma ligação entre os dois Porque eles vão ter que se encontrar Em algum tempo Em algum filme Porque todos queremos Um embate entre os dois Eu tô empolgado Quero ver como é que vai ser, né? Eu torço muito Pro filme der certo Porque É Muito bom, velho Porque Esse papel já É projetado pelo Do Andy Johnson Muito tempo já Muito, muito, muito tempo mesmo E como foi adiado Do ano passado, né? Porque era pra ter lançado 22 de dezembro De 2021 Era pra ter lançado Ano passado Foi adiado Com alguns problemas Na Na Warner, né? Foi Foi adiado E tem data confirmada, né? Pra Dia Dia 7 De Outubro Agora Se não me engano Será lançado Aí Acho que agora Que vai dar certo, né? Aí Eu vou gravar No próximo vídeo Comentando o que eu achei Do filme Assim que eu assistir E estarei aí Comentando pra Pra vocês, né? É Foi o que eu comentei Espero que o vídeo Esteja bom Pelo meu primeiro vídeo É Foi mais Pra um vídeo De Que eu Sempre tive curiosidade De fazer Vontade de comentar Sobre o filme E Espero que Esteja bom E Fico Por aqui mesmo É Deixo O like Por favor Agradeço E Tchau